Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Muito boa noite. As redes sociais tornaram-se um marco nas relações humanas. Das mais simples postagens de fatos do cotidiano no Facebook a manifestações de cunho político, cada vez mais pessoas estão ligadas na internet e interligadas entre elas. Em muitos momentos essas manifestações públicas são até agressivas e amizades já foram desfeitas. E para você que está aí nos assistindo, qual a importância das redes sociais na sua vida? Hoje nós contamos aqui no programa com as presenças de duas especialistas nessa área. Uma da área jurídica, a advogada Gabriela Vink e a outra professora da Unicinos, doutora em comunicação Adriana Amaral, com especialização em comunicação digital. Falando em redes sociais, esse programa está sendo transmitido nas redes sociais, no site da TVA e também pelo Facebook. E você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp, 984-516-352. Boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite. Nesta noite chuvosa, né? Subiu o morro hoje aqui, foi um exercício. Mas é um prazer, esperamos poder contribuir aqui para o debate. Então, ok. Obrigada mais uma vez. E como é que vocês avaliam, então, o peso das redes sociais no dia a dia das pessoas? Olha, acho que cada vez mais há essa interligação entre o que a gente chama do mundo presencial e o mundo digital. Que não são instâncias separadas. Acho que isso é importante das pessoas entenderem que as coisas têm reflexo, né? O que acontece no digital também acontece na vida presencial. Não vou falar vida real, porque é um termo ruim, né? É um termo ruim porque parece que não é, que o que acontece na internet não é real. E é justamente o oposto disso, o que eu estou comentando. Então, acho que é importante a gente refletir, assim. Acho que cada vez mais elas vão estar presentes, né? Os sites de redes sociais, como formas de relacionamento, ou então outros como AirBnB, Uber, os aplicativos. Então, é uma série de coisas aí para a gente pensar. Verdade. E o direito, claro que não pode ficar alheio a tudo isso. Em razão de todas essas transformações, o direito precisa acompanhar, as legislações precisam acompanhar essas alterações e porque a internet e os meios digitais não são territórios sem lei. As relações que as pessoas estabelecem nesses meios de comunicação, Facebook, Twitter e redes sociais em geral, elas são reguladas pelo direito também. Então, as pessoas não imaginam que elas estejam lá falando no computador na rede social, que isso não pode ter reflexos no mundo real e na vida prática delas. Então, o direito está acompanhando também essas transformações e é importante a gente poder discutir sobre isso até para informar e evitar eventuais excessos e abusos. Claro. O uso do smartphone, ele se tornou uma presença, assim, é uma presença virtual, mas quase que permanente. Aliás, hoje, antes, aqui eu passava pelo Sagon aqui da TVE e na hora do programa Radar, tinham três pessoas entrando para entrar no ar, então, uma estava ligada na parede para dar uma carga no celular, o outro olhando, os três, assim, esperando e cada um olhando para o seu celular e isso tem sido cada vez mais. Tu falavas da realidade e desse mundo virtual, mas com essa questão do smartphone, isso não confundiu mais as negociações? Elas estão interconectadas o tempo inteiro, né? Tem um que a gente chama um conceito que é always on, né? Sempre conectado. Então, porque a internet, ela continua acontecendo, mesmo que eu agora, não estou olhando o meu smartphone, está lá na minha bolsa, então, tem... Mas as coisas continuam, as pessoas continuam comentando, tudo que está acontecendo continua rolando por lá, né? E até tem alguns estudos que vão indicar que as pessoas vão ter... Vão gerar mais ansiedade por conta disso, porque elas não estão conseguindo dar conta do volume de informação, né? Porque tudo isso está relacionado com o volume de informações que a gente recebe, que a gente publica, então, o volume de informações cada vez aumenta, né? E aí, também tem uma questão de falta de filtro, que a gente pode discutir, né? Das informações falsas, então, tem uma série de coisas, mas o smartphone, ele possibilitou realmente um aumento exponencial nas formas de interação mediada, né? Como a gente chama de comunicação entre as pessoas, porque a gente está com ele ali presente. Antes, eu tinha que estar sentado, paralisado na frente do computador. Agora, eu estou o tempo inteiro em todos os lugares. Sim, na rua, no trânsito, no ônibus, em muitos lugares. E a questão do crítico, tu falavas, assim, uma questão que às vezes se confunde, que repassa, o repasse de informações, que é muito rápido, o pensamento crítico aí reduz um pouco? Como que tu vês essa relação? Eu acho assim, a internet, ela é uma ferramenta, é um meio essencial para a gente pensar, uma mídia importantíssima, mas a gente precisa pensar no que a gente está publicando, né? Então, como a gente está vivendo um momento de aceleração, da velocidade, dessas informações, a gente tende a publicar o que está na hora. Ah, eu quero, a ideia é assim, quero falar sobre isso agora, nesse momento. Só que isso tem consequências, que aí a Gabriela pode falar melhor sobre isso. O que mudou nas relações pessoais e com esse envolvimento, com esse envolvimento de cunho mais jurídico até, com o advento da internet? Com o advento da internet, as relações todas se tornaram mais rápidas e estão modificando. Por exemplo, o uso do smartphone que vocês estavam comentando diariamente, ele possibilita hoje em dia fazer transações comerciais ali direto pelos aplicativos, pela rede social, tem ofertas na rede social, tem propagandas na rede social e claro que isso tudo tem um viés, tem um viés jurídico que precisa ser resguardado também. Então, além das relações entre as pessoas na rede social que são reguladas pelo direito porque não pode haver uma difamação, uma calúnia, não pode haver uma ofensa, um excesso, tem esse lado também do consumidor também. O consumidor também está ali trabalhando com aquelas empresas na rede social, seja porque ele está sendo, ele está recebendo ofertas, está recebendo anúncios, ou seja porque ele está usando aquela rede social para fazer reclamações das empresas com que ele atua. Então, tem muitos aspectos assim que a rede social impacta no direito mesmo, seja das relações pessoais, seja das relações consumidores, seja das empresas cuidando de como administrar as suas imagens na rede social diante dessas reclamações ou diante dessa informação toda dos consumidores. Então, tem uma série de aspectos que a gente precisa tomar cuidado e olhar. No que mais tem volume? É mais na relação pessoal, relações de trabalho, relações sociais em si, com implicações políticas? Eu acho que atualmente o que mais tem volume que a gente enxerga nos tribunais, eu sou uma advogada de contencioso e eu lido um pouco com processos, o que eu vejo ainda é, os problemas ainda estão surgindo em maior escala entre os indivíduos, entre as pessoas, uma pessoa ofendendo a outra na rede social, uma pessoa agredindo a outra, ainda entre particulares, eu acho que esse volume ainda é um pouco maior. É porque falta esse entendimento da questão que ali é um espaço público, então que eu não estou ali restrita na minha casa, falando entre quatro paredes. Aquilo ali é a mesma coisa que eu colocasse os meus dados, as minhas informações, eu xingasse pessoas e colocasse um cartaz na rua, no poste. Então, as pessoas às vezes não têm essa dimensão, e que aquilo ali tudo é rastreável, que o meu IP vai estar ali, que tudo pode ser localizado. Então, essa ideia da privacidade é uma ideia que não existe. Eu tenho um pouco mais, um pouco menos de privacidade em determinados canais, mas a partir do momento que está na rede, não há mais privacidade. Aliás, uma vez entrevistando, falando sobre o uso de imagens, especialmente de crianças, e muito a questão do abuso infantil e a internet, uma psicóloga falando que muitos pais acham que os filhos estão seguros porque estão no quarto lidando do computador, mas tem que pensar que é como se estivessem no meio da rua, sujeito a toda a insegurança que se tem. Claro, e esses episódios recentes de Baleia Azul demonstram isso mais do que nunca, que os pais precisam, de certa maneira, regular um pouco o que está acontecendo ali dentro do quarto dos filhos. Na comunicação, dentro da faculdade, como é que é estudado? Como é que é visto? Ah, tem uma série de pesquisas, aí depende, porque vai depender de que tipo de uso, acho que a gente precisa pensar muito sobre isso, que tipos de usos a gente está fazendo, para quê, de que forma, faixa etária. Antes até estava comentando, antes da gente entrar no programa, o aumento do uso da chamada terceira idade, ou melhor idade, para usar um termo mais politicamente correto. Então, tudo isso acaba impactando, a questão das minorias, a questão política. Na verdade, se a gente for pensar a fundo, tem uma questão de bom senso nesses usos. O que eu não faria para te aqui te agredir ou te difamar, etc., eu não faço lá na rede. Só que, por alguma maneira, pela questão antes, que sempre aconteceu o dano animato, enfim, as pessoas têm uma ideia, assim, uma ideia complexa sobre isso. Elas, às vezes, não conseguem visualizar a internet também como uma parte da sociedade, né? Ela não está à parte, não é um campo, uma várzea ali. Se a pessoa não tem, e aí quando chega, quando chega a haver um ato, um conflito, e que vai lá, o que é alegado? Em várias esferas, mas, assim, a principal discussão é até onde vai a liberdade de expressão e o abuso de direitos. Então, assim, esse é um ponto. Até que ponto eu posso me expressar, por exemplo, numa relação consumerista? Até que ponto eu posso reclamar da empresa, como consumidor, dizer que eu não fui bem atendido, que o produto veio... Aí eu lhe pergunto, até que ponto? O que é considerado o exagero? O exagero é quando passa da reclamação, deixa de ser uma reclamação e passa a ser uma agressão. É eu não reclamar do produto, não reclamar do serviço, mas, por exemplo, eu ofender, usar palavrões, usar palavras de baixo calão, eu ofender os gerentes, os diretores, as pessoas físicas que me atenderam. Tem alguns casos de acordos que eu posso citar. Um, por exemplo, que houve uma condenação de consumidor porque ele acusou uma pet shop de maus tratos a animais via rede social. E aí isso foi... o judiciário entendeu que era mais do que uma reclamação, que era uma acusação muito séria para uma pet shop que trabalha com isso. Seria um dano de imagem grave. Tem outros casos de... Casos de empresas estão chegando aqui. Casos com empresas em relação de trabalho. De trabalho tem... Aí é um pouco diferente. A relação de trabalho tem que tomar um pouco de cuidado porque eu sei que já tem decisões, inclusive validando demissões por justa causa de funcionários que curtiram alguma publicação que falava mal das empresas e seus proprietários. Então, assim, o funcionário, quando ele adere a algumas manifestações, quando ele se manifesta em rede social contra a empresa em que trabalha, já existem algumas decisões entendendo que é válido uma despedida até por justa causa. Aqui no Sul, né? Não, aqui no Sul, não. No Brasil tem algumas decisões já nesse sentido que ali fica cortado o vínculo e a pessoa não tem mais condições de se manter naquela empresa nessas condições. Quando eu estava lendo um pouco, pesquisando para vir para cá, houve uma decisão que a justiça aceitou e houve uma demissão por justa causa de uma funcionária que ofereceu um atestado médico, mas tinham fotos expostas na... Ah, isso tem casos também, tem outra situação que também está na internet de funcionário que ofereceu atestado médico, mas o Facebook comprovou que ela estava numa maratona nesse mesmo tempo. Tem outros de juiz na praia também com atestado médico que acabou sendo exonerado. Tem algumas questões sérias, assim, e até nem digo em processos trabalhistas, mas em processos cíveis a gente já se defronta com isso. Eu já tenho casos que o juiz nega assistência judiciária gratuita por uma parte que está pedindo porque ele entra no Facebook e vê que a pessoa está viajando, está indo a show, está indo na Copa do Mundo. Aí o juiz diz, vem cá. Tiveram até uns criminosos que estavam ostentando com o que tinham roubado, acho que, não me lembro, um tempo atrás, assim, e foram localizados essa gangue porque eles mostravam, assim, ah, eles no Rio de Janeiro, em jantares caríssimos na beira da praia e rastrearam a localização do dinheiro e descobriram que era de assalto a banco. Já tem pergunta aqui até referente ao que falava antes, mas agora a gente faz, é a hora do nosso intervalo. Nós fazemos um rápido intervalo e voltamos aqui com o debate, mas você pode participar, pode participar aqui com a sua pergunta, com a sua contribuição, com o seu comentário, através do nosso WhatsApp, o 961-984-61, 984-5163-52, estou atrapalhando os números aqui. Nós já voltamos com o debate. As redes sociais nas relações humanas estão no foco do nosso debate de hoje, estamos recebendo a advogada Gabriela Wink e a professora da Unicinos, que é a doutora em comunicação, Adriana Amaral. E você participa através do WhatsApp 984-5163-52. Antes de passar para a pergunta, que daí a gente volta para a questão jurídica, eu só queria ouvir da doutora Adriana sobre a questão das mudanças até na linguagem, do uso de signos que se faz, muitas vezes até na agressão, porque eles não são tão os emojis, os emoticons, às vezes não são tão queridinhos assim, digamos, só isso. Toda essa utilização, o que mudou na comunicação? Acho que a internet tem uma linguagem própria, rápida, e que acho que os outros meios, eles acabam tendo que correr atrás disso. Então, por exemplo, a gente tem o caso aí dos memes, dos gifs, que são formatos importantes para a comunicação, de entendimento, porque às vezes eles nos localizam determinada sensação, determinado sentimento. Então, ela vai construindo uma nova simbologia que acaba até passando para os meios mais tradicionais, como a televisão, o rádio, o impresso, e a internet, então, trouxe essas possibilidades, né, da gente brincar, então, construir mais criativamente, né, então nem tudo é uma coisa ruim, negativa. Ela mudou a forma do relato, de se relatar algo, né? É, acho que, assim, tem uma questão que é importante, que é essa questão que a gente discute muito na área da comunicação, que é a ideia da performance de si, né, que a gente precisa entender que cada perfil, seja uma instituição, uma empresa, uma organização, seja uma pessoa, esse perfil, ele performatiza algo em relação aos outros, né, então, eu construo uma narrativa, eu publico determinados temas, determinados assuntos, porque eu sei que vai ter um tipo de repercussão, ou porque vai gerar polêmica, ou porque vai, né, contribuir para o meu, para a minha autoimagem, então, já tem estudos que mostram isso, assim, né, essa relação que as pessoas fazem, esse tipo de performance, que, na real, é um tipo de performance que a gente faz na nossa vida pessoal também, só que, na internet, nos sites e redes sociais, isso fica mais visível, fica mais visível, porque eu tenho ali, ah, eu escolho uma determinada foto, eu escolho uma determinada legenda para aquela foto, então, tudo isso é mais pensado, diríamos assim, né, então, já tem estudos que mostram que as pessoas, realmente, elas têm uma, adquirem uma autoconsciência do que elas estão postando, o que vai agradar o público delas, porque cada público também é diferente. Como é que as empresas têm, a gente falou das relações de trabalho, mas como as empresas têm usado a internet, assim, como ferramenta nessas relações e para si? E tem uma pergunta do Celso de Novo Hamburgo, que como a justiça reage, que eu acho que é o que tu falaste, em casos de empregados que se manifestam contra as suas chefias, contra as suas empresas? É isso que eu estava falando há pouco, já tem, já tem decisões, claro que esse assunto é muito recente, ainda não vou dizer que existe uma jurisprudência consolidada, mas a gente já enxerga algumas decisões favoráveis e a despedidas, inclusive por justa causa, por afrontar ou por curtir ou por comentar algo contra a própria empresa. E como a empresa usa essa ferramenta, nós falamos de demissão, mas para admitir também funcionários? Hoje em dia, no RH, eu não sou de RH aqui, mas a gente sabe, é notório, que qualquer empresa que vai contratar, vai contratar alguém, ela olha a rede social, ela vai olhar o perfil do funcionário, e é fator determinante para as contratações, hoje é público e notório isso, né? Então, sem dúvida alguma, as pessoas têm que tentar manter um equilíbrio naquele perfil, porque elas estão sendo avaliadas por isso, seja no trabalho ou fora dele, e o perfil das redes sociais tem sido usado para seleções, sem dúvida alguma. E a empresa, ela tem um foco, o cuidado da marca, tu falavas da PET, mas de uma empresa maior, de uma grande rede de supermercados, aconteceu recentemente, eu acho que foi com o grupo Walmart aqui no Sul, né? Onde as pessoas colocaram produtos já vencidos, né? E outras, e outros também, não só esse grupo, mas também outros. Como é que faz esse cuidado, juridicamente, depois em termos de comunicação? Claro, as empresas hoje, elas estão controlando as redes sociais, elas têm núcleos próprios treinados para isso, de gente que faz monitoramento, até se contratam assessorias para fazer esse monitoramento e controle das redes sociais, e ela precisa, para manter a sua imagem, ela precisa agir rápido e ao mesmo tempo com cautela, porque ela não pode deixar de responder aquelas reclamações ou aqueles comentários, é bom que ela se manifeste, mas tem que ter muito cuidado nessa manifestação para não piorar a questão da imagem ainda. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas que fazem essa resposta têm que ser pessoas muito bem treinadas e muito bem alinhadas com o espírito, com a cultura da empresa. Então, assim, a orientação é responda, mas responda com cautela, com educação e com pessoas realmente alinhadas e dispostas a resolver o problema, de preferência levando o assunto para o offline, né? Sem ficar uma bateção de boca ali na rede social. E a empresa, e quanto ao funcionário, voltando assim, ela pode fazer esse monitoramento? Quer dizer, ela vai fazer, mas ela pode admitir isso? Mas aí eu estou falando não dos funcionários em si, né? Eu estou falando do monitoramento da sua imagem, né? Sim, no monitoramento da imagem em si, mas voltando ali dos funcionários... Dos funcionários, é público, né? É público. E voltando assim, a imagem, na comunicação, o que é recomendado? Como é que uma empresa deve cuidar a sua imagem de comunicação nas redes sociais? Bom, primeiro que depende do tipo de cultura de empresa. Obviamente que um supermercado vai ter uma linguagem, uma imagem diferente de um cabeleireiro, diferente, sei lá, de um banco. Enfim, isso vai de acordo com cada caso, com cada nicho específico, né? O que a gente entende é isso, que o que está ali é público, que tem que ter cuidado, que as pessoas precisam ser treinadas em relação a isso, precisa ter uma equipe que cuide disso, não é chamar o sobrinho ali para ficar respondendo, né? Não responder com cabeça quente, né? Acho que isso é bem importante, assim, de pensar, como ela falou antes, tem que estar alinhada com a cultura da empresa. E tem alguns casos, assim, que transcendem. Agora, por exemplo, eu estou orientando um trabalho de conclusão sobre aquele... É um cemitério que tem no Nordeste, que faz muito sucesso, que é o SEMI. E, teoricamente, é uma empresa, assim, que não teria o que vai vender, né? É um cemitério de João Pessoa, se não me engano. E é um sucesso imenso, tem milhões de curtidas, tem seguidores, tem um grupo de fãs. Por quê? Porque eles fazem um trabalho todo com memes, todo com uma linguagem jovem. Então, tem entrevistas do pessoal que faz a comunicação deles, dizendo que eles não focam na venda. A venda, obviamente, seria uma questão agressiva. Mas eles focam, assim, na relação que as pessoas têm com essa ideia da morte, por exemplo. Então, eles brincam com isso. Mas é o cemitério ou a funerária? Não, o cemitério mesmo. É. Para escolha. É, então, é bem interessante. Então, tem casos, assim, que poderia sair uma questão problemática, né? Aquilo faz do limão uma limonada. Então, eles usam de uma forma que acaba gerando um monte de likes. Aí, eles discutem questões através desses memes. Ah, de relação com a morte, fazem piada. Enfim, fazem uma coisa de uma forma mais light. E isso acabou gerando. Então, assim, também tem que pensar. Não adianta, assim, a gente não ter uma receita de bolo pronto. Cada empresa, cada organização vai ter que pensar de que forma ela quer fazer. Ela vai ser mais arrojada? Ela vai ser mais tradicional? Aí, depende, né? Às vezes, pode ter, pegar um caminho mais... Menos convencional. É. E pode usar contra, assim, né? Pode, pode usar contra. Então, assim, é muito relativo. Por isso que é difícil, porque é imprevisível, né? Então, a cada momento vai mudando. Também tem que ter cuidados, por exemplo, com essas questões relativas, né? A minorias, visibilidade, etc. Acho que isso está cada vez mais em falta. Porque é uma questão, não é uma questão da internet, é uma questão da sociedade. Está se discutindo isso. A gente precisa pensar sobre isso. Então, de como essas questões vão ser tratadas. Então, é muito importante, assim, pensar nisso, assim, por exemplo, a Skol, por exemplo, teve que fazer todo um reposicionamento por conta de uma campanha no Carnaval, né? Que acabou afetando e gerou, viralizou. E as meninas escreveram que era uma... Era assim, deixe o não em casa. Ah, sim. Na época do Carnaval. Então, isso aí gerou um buzz negativo para a Skol. Então, eles se reposicionaram, enfim. E aí, para administrar isso, tem que... Aí, tem que rever todo o posicionamento deles, né? Então, por exemplo, agora chamaram ilustradoras mulheres para fazer campanhas de cerveja não agressivas. Então, eu acho que isso cada vez é mais importante. Porque é um uso importante também da gente demarcar determinados posicionamentos, que são posicionamentos políticos e que a gente não pode mais aceitar na sociedade em que a gente vive. Só para completar esse assunto, e tem empresas que acabam fazendo limão uma limonada, né? Pegam reclamações na internet e respondem de uma maneira simpática ou uma maneira cômica. Já vi com... Tem casos que responderam com uma poesia, com uma piada, e aí acaba transformando a situação. O consumidor acaba entrando na brincadeira e aquilo que era para ser um problema se transforma em algo sutil resolvido. Então, tem também quem se aproveite disso para resolver a situação de uma maneira mais light. Integratividade. E o uso da imagem na internet? Eu falei há pouco de crianças, que é claro, mas... E o uso da imagem em geral? Como é que é isso? Tem muitas reclamações? Tem, e tem que tomar cuidado também, né? Porque só porque é internet, porque está todo mundo se expondo na internet, na rede social, não quer dizer que eu possa pegar a imagem de uma pessoa famosa ou de outra pessoa e usar em meu benefício sem autorização. Isso gera dano também. Sim, mas já houve casos não só no Facebook, mas no WhatsApp, né? De um namorado pegar alguma foto mais íntima, um nude da namorada e colocar em grupos do WhatsApp. Não, isso sem dúvida. Não tem dúvida alguma. Isso, inclusive, denúncias no Facebook, eles precisam remover essas inscrições sem autorização judicial. Isso é gravíssimo, não é permitido mesmo sem autorização. O que eu digo também é em relação a próprias empresas, né? De cuidar daqui a pouco, querer utilizar um influenciador digital, comentou a minha marca, falou bem da minha marca e agora eu quero me utilizar daqui daquilo e usar a imagem dela sem uma autorização. Isso é uma violação da imagem também, porque ainda que ela tenha comentado sobre a minha marca ou falado bem da minha marca, se ela não me autorizou, eu não posso pegar esse post dela e fazer uma propaganda para mim mesmo sem autorização, isso é um uso indevido da marca também. E há muitos casos? Tem casos, sim, tem alguns. De se conhecer. A questão, a gente fala, um período assim de democracia, onde as pessoas expõem seus pensamentos e também a internet pode ser usada como uma ferramenta de aproximação de grupos que pensam em comum. Eu queria que tu falasses um pouquinho a respeito disso, especialmente na questão política, né? Ou então usar uma ferramenta de grupos que desejam, que tenham uma luta em comum e que querem tornar isso mais visível. É, então, tem o que a gente chama aí das mobilizações, né? De via internet, tem uma série de questões aí para a gente passar sobre isso, né? Então, no âmbito, diremos assim, a gente também tem que pensar que a ferramenta, tá? Um lado da ferramenta são as pessoas. É o tipo de informação que a gente dá para essas redes sociais, porque o conteúdo é feito por nós. Por outro lado, existem os algoritmos, tá? Os algoritmos, eles têm uma programação e essa programação não necessariamente é o que a gente gostaria. Então, aí acontece o que alguns autores estão chamando do filtro bolha. O que seria o filtro bolha? Ah, então eu começo a excluir todas as pessoas que pensam diferente de mim e eu vou ter só um grupo que entende o mundo, tem uma visão de mundo exatamente como a minha. Então, assim, se eu só gosto de gato, só gosto de um determinado partido, enfim, determinadas postagens, eu vou ter um grupo que fica fechado naquilo. Então, também isso não é bom, porque eu perco a diversidade, que era a ideia inicial da internet, né? A internet livre, nos anos 90, quando foi pensado, foi pensado por assim ter uma diversidade de opiniões, o diálogo, etc. Então, como isso acaba acontecendo, né? Eu vou fechando cada vez mais. Por outro lado, também a gente viu aí nos últimos... A polaridade, né? Essas polarizações, né? Que muita gente olha, eu vou deletar tanto dos meus, vou excluir alguns amigos que não tão são amigos ou que não pensam como. Isso ocorre. E aí, nisso que tu falas, assim, quando tem, da questão do algoritmo, que só vai aparecendo as coisas semelhantes para ti, essa polarização vai cedendo. Isso. E aí, também, eu fico com uma visão de mundo. Eu sempre brinco com os meus alunos. Eu digo, ah, o mundo não é a timeline de vocês. O que vocês estão enxergando foi determinado pelo que vocês estão postando. Não necessariamente corresponde à realidade do que está acontecendo, né? Porque aí tem essa... Ah, como que o Trump ganhou? Como que... É que ficam aqueles questionamentos. Ah, mas olha só, como que acontece determinadas coisas, né? Foi a grande pergunta, né? Da eleição americana, por exemplo. Ah, não ouvia ninguém falando que vota... Bom, claro, eu eliminei as pessoas, né? E também tem o efeito contrário, né? Às vezes eu odeio tanto uma coisa, a gente fala muito nos haters, nas pesquisas e tal. Eu odeio aquela coisa, eu fico o tempo inteiro falando que eu odeio aquela coisa. Eu estou dando visibilidade para aquilo. Exato. Então, eu tenho que pensar que até quando eu estou criticando e falando mal, eu estou dando visibilidade. E quem curte também vai acrescentar isso. Também vai acrescentar visibilidade. A pessoa que fez a maldade com o cachorrinho, aquela imagem que bota e as pessoas vão curtindo. Olha como ele fez a maldade com o cachorrinho, aquilo vai se dissipando e vai multiplicando. Exatamente, estão alimentando. Estão alimentando e aí pode gerar até, se é uma informação incorreta, pode gerar um linchamento virtual, como a gente tem visto. Ah, pessoas que... A mulher lá que disseram que tinha matado uma criança e não tinha. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de reação explosiva, né? Então, inclusive dessas manifestações também. E às vezes a pessoa quer fazer o bem, né? Quer divulgar uma coisa que é um crime, etc. E ela está incorrendo ali em dar visibilidade a coisas ruins ou incorretas. Sim, e na medida em que, ainda que a postagem não seja dela, mas que ela comenta algo equivocado ou no comentário ela faz alguma ofensa, se ela está sujeita aos reflexos legais disso também. Se ela curtiu algo equivocado ou comentou algo inapropriado... Compartilhou. Ela pode, exatamente, compartilhar também. Quanto mais se alastra, quanto maior o dano, né? Quanto mais visibilidade tem, maior o dano. Então, essa pessoa também está sujeita... Quem curte é conivente, como é que é? Claro, quem curte é conivente. Mas aí está junto? O que que implica isso? Pode implicar numa responsabilização, sim. Se curte um post de uma mensagem... Racista? Pode, está conivente também. Se for sofrer uma ação indenizatória, ela está sujeita ali também. Por que curtiu? Por que referendou aquele post? E isso tem casos? Tem discussões. Eu não vi casos concretos, mas já tem muita discussão sobre isso. Porque é a responsabilidade civil comum do Código Civil. A pessoa está no índice... Até porque aparece, né, esses dias, aconteceu de pessoas que curtiram postes, de pessoas, de outros que falaram, por exemplo, bem do Bolsonaro, vou dizer agora o nome. E aí o que que acontece? Outras pessoas disseram, olha só, quais dos seus amigos que fizeram isso? E aí o Jatanecia tem como verificar. Claro. Então, tem esse processo, assim, às vezes eu vejo que parece que as pessoas não entendem. Elas estão tão implicadas em dizer assim, eu detesto isso, eu não quero que isso aconteça. E elas acabam dando mais visibilidade àquilo que elas supostamente estão criticando. Então, esse é um processo que na internet fica muito visível, porque a gente tem quantitativamente como analisar isso, né, um a um ali. Se a gente pega o software, vai baixar ali, software de monitoramento e vai tirar todos esses dados. Qual é o maior foco, assim, de interesse dos alunos hoje em que áreas da comunicação digital? Nossa, essas áreas estão cada vez em crescimento. Acho que a questão de social media, né, de monitoramento é uma área de tendência mesmo, que cada vez mais vai ser necessário. Por que o monitoramento é necessário? Justamente por causa dessas questões que a Gabriela estava falando antes com as empresas de consumo, de imagem. Então, tem uma área que é bem interessante, que é dentro dessas questões de monitoramento, que é análise de sentimentos, que é em relação a ódio, amor, manifestações, né, em relação a isso. Porque aí eu vou entender como as pessoas estão entendendo a minha marca, a minha empresa, etc., a partir disso. Então, tem, é um campo muito amplo, cada vez mais, assim. E na, tu falavas há pouco do Trump, e na utilização, especialmente em eleições aqui no Brasil mesmo, né, foi muito utilizado na eleição de 2014, a internet foi muito, muito utilizada. Tem grupos de estudos? O que que se estuda a respeito disso aqui no Brasil? A utilização da internet em campanhas políticas? Não, tem se estudado muito, assim. Tem pessoal da Federal da Bahia que trabalha bastante com isso. O que que se tem apurado? Bastante a questão das redes, das polarizações, né, tem dissertações já tratando disso. Isso, né, aí, enfim, cada caso é um caso, né, cada estudo é diferente. Essa que é a questão, né, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, internet. Não, são várias internets. Exato. Então, cada vez que eu faço um estudo, ele sempre é de caso, assim. Então, tem as questões de big data, né, o pessoal lá da Federal do Espírito Santo, do professor Malini, que tem trabalhado muito com a questão do ciberativismo, né, que eles monitoram essas hashtags, às vezes, de ódio, enfim. Tu consegue determinar, assim, que grupos estão apoiando, quem é falado positivamente, negativamente em determinada mídia. Então, tem uma série de questões para se pensar. Mas aí tem muito perfil fake nesse meio, né, porque se segurou que nas últimas eleições também tinham empresas que construíam perfis fakes para... Inclusive para discutir. Exato, exato. Para insuflar o debate, seja numa ideia ou noutra ideia. Como é que tu pensa isso? Não, mas tem, a partir dos softwares do monitoramento, tu consegue ver esses fakes também. Tu consegue ver, olha, foi criado ali os bots, etc. Então, é bem interessante, assim, consegue ver, visualizar o grafo da rede, como a gente chama. Então, da onde surgiu, aonde tem uma manifestação mais forte sobre A ou sobre B. Então, tudo isso consegue ser... Também a questão, né, da que eles chamam de e-government, né, ou a governança eletrônica, né, as deliberações, né. Como os governos estão se utilizando disso para lidar com a população. Tu tem uma série de pesquisas que vão falar sobre isso. Minas, mais um intervalo. Nós fazemos agora mais um intervalo e daqui a pouco voltamos aqui com o nosso, com o debate de hoje, que é a utilização das redes sociais, você não respondeu ainda, você usa as redes sociais, qual é o peso das redes sociais na sua vida e quais as ferramentas, o que você usa mais? É o Facebook, é o WhatsApp, é o Instagram, o que usa mais? Pode participar aqui com a gente através do nosso WhatsApp, que é uma ferramenta bem importante na nossa comunicação. É um intervalo e a gente já volta. A internet nas nossas vidas, as redes sociais, você faz uso da internet, é o nosso assunto do debate de hoje. Nós estamos recebendo a advogada Gabriela Wink e a professora, doutora em comunicação na Unicinos, Adriana Amaral, ela que tem especialização em comunicação digital. Esse programa está sendo transmitido ao vivo no site da TVE e também no Facebook. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Vou começar com uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp da Mariana, ela é professora na Zona Sul de Porto Alegre. Se um funcionário fizer um meme da empresa e ele for mal interpretado, ele pode ser punido? Como se estabelecem essas regras? Olha, a gente tem que entender um pouquinho o que significa o meme, né? Só um meme, em tese, pode ser algo grave ou não. Então, eu tenho que entender um pouquinho melhor o significado do meme, mas sim, eventualmente, se for algo grave, ele pode sofrer uma advertência. O que seria um meme grave, por exemplo? Falasse mal da pessoa, cometesse o quê? Deixasse a empresa em maus? Acho que falasse mal da empresa. Ele falou da empresa, é. Eu vou usar uma decisão que eu já vi por aí, que é funcionário falar mal da empresa, até de pet shop, eu vou te dizer que tem um outro trabalhista também falando de pet shop, dizendo que é de maltratos de animais e dizendo que a empresa não cuida dos animais. O funcionário referendando isso é grave, é grave. E sim, pode ser punido por isso, porque está difamando a própria empresa em que trabalha. Essa é uma decisão que tem. Sim, não é um consumidor aí, no caso. Aí é o próprio funcionário. E tem outros casos também que eu já vi, comentários de ex-funcionário que começa a criar na internet um grupo. Ah, se você também foi escravo da empresa. E aí funcionários que estão na empresa começam a curtir e comentar. Também são coisas graves, que podem ser objeto de punição, sim, porque ele está concordando com aquele poste, sim, somos escravos, eu continuo aqui, mas somos escravos. É algo também, é grave. Mas a questão ideológica não se entra, né? Ele pode, desde que, claro, não vá agredir o colega ou a chefia, coisa e tal. Exatamente, no momento que ele agride a chefia e agride o colega, ele está se colocando em uma posição mais difícil. Mas, claro, que a mera ideologia não... Sim, ou a religiosidade. Tem um caso aqui de uma... Não, mas é que tem um caso aqui que eu estudei, que uma moça que num poste, ela comentou, foi um caso de uma moça que comentou num poste de uma amiga sobre... A amiga estava falando, fazendo um debate sobre intolerância religiosa, né? Mas indo contra, é claro, intolerância religiosa. E ela curtiu e disse, ah, o único caminho é Jesus. Mas isso aconteceu na Bahia. E a chefia era um bandista, não gostou do comentário e deu uma bronca na funcionária. É, mas aí é um pouco de excesso. Aí é um exagero do outro lado. Aí é um exagero, exatamente. Aí não tem razão. São coisas que se contam. Porque a ideologia da pessoa não pode ser objeto de punição, imagina, de forma alguma. Aí é um exagero. Qual a ferramenta que é mais eficaz hoje na comunicação? É o Facebook, é o WhatsApp, Twitter? Depende. Cada um tem a sua finalidade. É, cada um tem finalidade. Então, assim, por exemplo, para a conversação do que a gente chama de TV social, o Twitter ganha disparado. Se vocês pararem, sei lá, tem um programa lá, Masterchef, etc. As pessoas estão o tempo inteiro comentando. Então, o que a gente chama isso, né? Da TV social, vai se dar lá. Então, o Instagram, ele está muito associado também com a questão de venda, de moda, de consumo, né? Da pessoal fitness. Então, tem nichos, assim. Então, o Facebook, ele é mais genérico, diremos assim. E o WhatsApp tem mais essa característica da rede, dos grupos, o grupo da família, o grupo, sei lá, do trabalho. Então, cada um acaba assumindo uma função, assim, diferente, né? E como ferramenta da comunicação social em si, seria mais o Facebook? Não. De novo, como eu falei, depende. Cada um é diferente, né? E o que a gente discute muito, assim, é que essa hegemonia, né? De uma determinada rede, ela não é positiva. O ideal é que cada vez... E o que acontece é que no fim a gente está preso. Porque o Instagram é do Facebook, o WhatsApp é do Facebook, né? O Snapchat, ele não foi comprado, mas agora tem o Stories do Facebook, no WhatsApp, etc. Então, acaba gerando monopólio novamente, né? Então, a gente tem que também se dar conta que os nossos dados estão em uma meia dúzia de empresas e que essas empresas, elas controlam. Então, tem toda uma questão que a gente pode passar sobre essa perspectiva da vigilância. Então, é bastante complexo, assim. Então, a gente tem que se dar conta. É óbvio que a gente não consegue fugir, né? Dessas ferramentas, enfim, e de estar interligado, né? Em rede, né? A partir do momento que eu tenho uma conta num banco, pronto, né? Mesmo que eu não tenha Facebook, etc., eu já estou dentro do sistema. Então, é um pouquinho por aí. Isso não é nenhuma paranoia. Realmente, esses dados são... Não, às vezes assustam, né? São os dados. A gente vai lá, faz uma pesquisa sobre determinado assunto, sobre flores na Amazônia e daqui a pouco tem floriculturas aparecendo na timeline. É, por causa do algoritmo, como eu estava falando antes. Então, isso acaba ficando programado, né? Então, tem algumas formas de burlar isso, né? Utilizando... Tem alguns outros navegadores que não, por exemplo, o Google, né? Que aí tu consegue utilizar, ou tu consegue deixar no invisível. Mas não são todas as pessoas que vão pensar sobre isso, né? A maioria não vai. A maioria não vai. Eu mesmo não tenho. A própria questão, assim, de quando eu entro num site de rede social, eu tenho ali as regras, né? A maioria das pessoas não lê, né? Que eu estou cedendo meus direitos. É isso que eu ia comentar. As empresas fazem essa comunicação porque, nas condições gerais lá, as pessoas autorizam que elas façam essa interlocução, esse compartilhamento de informações. Isso é uma regra autorizada. Para aí que tem cheio... Ah, tem uma pergunta da Giane. Ai, meu Deus. Funcionária pública de Porto Alegre. Pergunta para a advogada. Somente se a empresa pode... Pergunta para a advogada. Somente a empresa pode se ofender com os comentários ou vice-versa? Está boa a pergunta. A empresa, através de um assessor ou coisa que o vale... Pode ofender um comentário de um funcionário e ele pode entrar por assédio moral contra o assessor da empresa? Pode. Sim, eu falasse... Sem dúvida. Qualquer um que ofende está sujeito ao regramento. Se a própria empresa ofende o funcionário, sim, é mais grave ainda. E que tipo de ofensas que podem ser aí? O que é considerado um assédio? É um xingamento? Somente um xingamento ao posto que ele fez? Ou é alguma coisa que possa denegrir sua imagem? O que pode ser? Os dois. Qualquer. Ou falar mais duro, mais impositivo. Ou fazer um comentário que denigre a imagem. Isso tudo que é feito no público. Eu acho que eu não sei. Mas é que no privado também, nessa relação de trabalho também. Porque aí ele fica registrado, se ele receber uma mensagem no meu WhatsApp, que não é público, do meu empregador, do meu chefe me ofendendo ou me falando alguma coisa inadequada. Isso vai ser uma série igual. Não precisa ser no público, necessariamente. É, tem o que a gente chama de semi-público, que seriam esses casos, porque na verdade é. E recentemente eu fiquei sabendo de um caso que, na rede interna, que tem esses sistemas internos que o pessoal utiliza nos trabalhos. nas empresas e um rapaz da equipe de TI postou uma matéria que as mulheres consideraram ofensiva a questão das mulheres. Que era uma matéria assim, ai, na China contrataram cheerleaders para animar os programadores e vim dançar. E aí o rapaz colocou, olha, ah, eu gostaria que a nossa empresa fizesse isso. E aí tá. Levou pau das mulheres. Começou a levar pau, levar pau. E aí o gestor foi lá na hora, travou o cara. Eu sei que já não era a primeira vez que isso acontecia e ele acabou sendo demitido um tempo depois. Então nem precisou chegar no jurídico, né, entendeu? É isso que as pessoas precisam entender, assim, que elas têm que pensar antes do que elas estão falando. Porque é uma questão da sociedade mesmo. Sim, é um caso de racismo, né, que a gente vê de publicações, evidentemente, racistas, né, que ocorrem na internet. Que aí chega, assim, a área jurídica. Exatamente. E isso até afeta as relações dos funcionários com as empresas. Tem um caso também de uma, de uma, recente, de uma pessoa que no seu perfil pessoal postou algo de racismo. E a empresa, no primeiro momento, diz, olha, não tenho nada a ver com isso, se foi no perfil pessoal dela, não vou me envolver. Só que aí ela começou a ser instigada por pessoas na rede, dizendo, escuta aqui, fulano. Porque quando tu abre um perfil no Facebook, dá pra ver onde a empresa trabalha. Então ela começou a ser instigada no Facebook empresa, você vai compactuar com isso. Essa pessoa, seu funcionário, você vai concordar com isso. Então isso é algo que as pessoas têm que tomar cuidado também, porque às vezes o que está no seu perfil pessoal acaba respingando no profissional também. Porque a rede, estão todos interligados, todas as relações interligadas. Então o que a gente escreve no pessoal pode ser mal interpretado e pode afetar o nosso profissional também. É porque não há essa separação tão dura, né. Tão dura. Aqui eu estou representando a Unicisa, então se eu falar alguma coisa lá, amanhã já o pessoal do monitoramento já me diz. Então a mesma coisa na internet, né. Então a gente tem que pensar que se a gente trabalha em uma determinada empresa, a gente está representando aquela empresa. Mesmo no perfil pessoal. Olha, Edikele Bianca está amando ver a Adria Amaral no debate. Boa noite, estou lendo o livro internet, arroba internet e hashtag rua, que a Adriana participa e que fala sobre o ciberativismo. Como os grandes conglomerados estão lidando com essa corrente? Abraços do Roberto Vedói. Vedói? Vedói? Não sei. Esse livro tu participas? Não, o livro do professor Fábio Malini, esse que eu citei antes, que vai... Eles analisaram as manifestações de junho de 2013, desculpa. Em que eles fazem essa análise das hashtags, de como é que se mobilizam os ativistas, né. Eu tenho trabalhado muito numa perspectiva, eu trabalho mais com as questões relacionadas a entretenimento e juventude. Mas a gente vê que há similaridades na forma, a forma como as pessoas se mobilizam, independente se é política, se é entretenimento, elas são muito parecidas na internet. Então, isso acaba tendo o mesmo tipo de polarização, de discussão, a forma como é levantada as hashtags, como os grupos entendem o tipo de uso. Então, acaba tendo essas... Aliás, tem um marco às manifestações de junho que vieram adiante de manifestos que ocorreram na Espanha antes, que eram todos chamados pela internet e os grupos se reuniram, né. Aqui mesmo foi usada uma plataforma, não o manifesto, mas o Serenata na Redenção. Não estou lembrando, não é bem esse o nome. Mas aqui o chamamento é feito pela internet. Como é que... Essa ferramenta, se tu pudesse falar um pouco de... Não só de manifesto, mas também de eventos que são chamados pela internet. Sim, na verdade são essas, isso que a gente está chamando de mobilizações, né. Serenata iluminada, lembrei agora. Essas mobilizações até de ocupação do espaço público, né, porque o entendimento agora, nesses últimos anos, é que a internet, ela precisa ser usada para que as pessoas também vão para a rua, né. Então, que elas saem da internet e vão para a rua. É porque antes se tinha uma ideia assim, ah, as pessoas vão ficar isoladas em casa, etc. Não, e agora esses movimentos todos, sejam de cunho político, de cunho artístico, etc., vão lidar com essa ideia dessa mobilização. Aí elas fazem lá um grupo no WhatsApp, um grupo no Facebook. A ferramenta em si, qual ferramenta quer, cada um vai deliberar. Mas o fato de se chamar as pessoas para irem para a rua, que é, acaba sendo essa, essa tônica, né, desse tipo de movimento. E é um movimento efêmero, diríamos assim, ele é para durar só aquele período e depois ele se encerra. Mas que é positivo na medida em que tira as pessoas do virtual e coloca no cara a cara. Sim, sim, sem dúvida. Isso. Olha só, eu queria que, Adriana, só mais um pouquinho contigo, com relação à censura. O brasileiro lida muito mal com isso, acho que até em função da ditadura, né, dos anos 70 e tudo. Então, tudo é muito considerado censura. Como é que tu analisas essas pessoas que se sentem censuradas porque acham que estão tolidas na sua liberdade de expressão na internet? É que, de novo, as coisas, eu sempre me pauto por essa questão do bom senso, assim. Tem uma questão que é de limite e o limite é esse que a Gabriela estava falando antes, né. Se eu vou ofender uma pessoa, uma pessoa, uma instituição, etc., eu passei do limite da liberdade. Se eu vou fazer um discurso de ódio, né, é diferente eu me posicionar em relação a uma determinada coisa do que eu fazer um discurso de ódio, né. Se eu fizer um discurso racista, eu vou fazer um discurso de ódio. É totalmente diferente de dizer assim, ah, eu não gostei do filme e tal. Isso é uma opinião, não gostar do filme e tal. Agora, então, esse limite é que, às vezes, as pessoas não conseguem entender, né. Que é, agora, claro, há coisas a serem pensadas e serem problematizadas em cima disso. Meninas, para encerrar, a gente está encerrando, assim. Eu volto à pergunta do início, mas, assim, pessoalmente, qual é o peso que a internet tem, por exemplo, na vida da Gabriela, na vida da Adriana? É grande. A gente se comunica pela internet o dia inteiro, seja respondendo e-mail de clientes, seja em rede social. Quando sai daqui, já vai olhar o celular para ver se tem que... Exatamente. Na vida familiar, tudo se resolve por WhatsApp, por comunicação rápida, a gente se comunica com a empregada por esse e-mail. Então, assim, sou completamente dependente da internet e das comunicações, tanto para trabalho como para a minha vida pessoal. Para o lazer, é difícil a gente viver sem. O teu ainda é profissional, né. Eu também não, mas o pessoal também, porque acaba tudo se confundindo, não tem como. Claro, hoje em dia o cliente te procura pelo WhatsApp, ele não vai só no teu e-mail corporativo, ele já está ali o dia inteiro no teu WhatsApp querendo a resposta no mesmo minuto. Tu está numa reunião e respondendo para o outro, ah, eu preciso só saber se contrata essa cláusula. Hoje em dia, assim. Eu nem estaria aqui se não te faz a internet, a minha carreira toda foi em cima disso. Aliás, um beijo para a Ed Kelly, que foi minha aluna. E a gente não fez o contato contigo pelo WhatsApp, porque muitos convidados aqui também, a gente já faz, já marca pelo WhatsApp, pode vir tal dia, olha, tem aqui, já acontece isso. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui mais uma vez. Vamos encerrando o debate de hoje. Nós agradecemos, como sempre, a sua participação, a sua audiência. Eu entro uns dias aí de férias e o Marcelo Bergter estará aqui a partir da próxima semana levando aí o debate TVE com toda a força. Uma boa noite, um bom fim de semana para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho